O vereador Inácio Carvalho denuncia rolo compressor da bancada governista na Câmara Municipal. Foi uma queda de um avião em cima da Câmara dos Vereadores. Hoje chegou um projeto que foi lido, teve os pareceres das comissões, teve a votação em primeira votação e teve a votação em segunda votação. Um projeto que parcela as dívidas do município de Terezina com relação ao Instituto de Previdência, aos servidores públicos da Prefeitura, em 240 meses, em 20 anos. Ninguém sabe o valor da dívida, não houve nenhum tipo de informação aqui, nem o líder do prefeito informou e nem aceitou a nossa solicitação de trazer amanhã, num prazo de 24 horas, para votarmos em segunda votação, um técnico do IPMT para explicar isso para os vereadores. Todos os vereadores votaram sem ter conhecimento desta lei. Isso é muito grave, está sendo uma coisa muito corriqueira aqui na Câmara, esses projetos que estão sendo encaminhados pelo Poder Executivo para a Câmara para serem votados do dia para a noite. Isso é muito grave. Mas na oposição ao prefeito Firmino Filho, o maior prejuízo foi para o PTB. O vereador Paulo Roberto, da Iluminação, liderava uma bancada com quatro parlamentares. Hoje, foi reduzida a metade. Todo partido tem momentos de altos e baixos. Eu acho que esse momento o PTB tem que procurar urgentemente atualizar a sua comissão provisória aqui de Terezinha, que não está atualizada. Tem que ter uma reunião de partido para que se tome a decisão. Porque quatro vereadores, um mudou de partido. Nós temos pela imprensa, inclusive estamos fazendo a reunião, para ouvir do outro vereador Carlos Filho, a sua posição com relação à situação das votações aqui na Câmara. Então, não tivemos conversa nesse sentido. Então, nós estamos assim, é preciso ter muito diálogo, muita tranquilidade para manter o partido unido.